Iniciamos esta edição no Conversa Franca de hoje com um alerta de saúde. O Piauí registrou aumento nos casos respiratórios graves, especialmente em crianças. O número de consultas e acompanhamentos médicos para casos de influência e covid-19 subiu 1,8%. Vamos acompanhar mais detalhes. Sim, o tempo seco continua em algumas regiões do Brasil. No Piauí, apesar das poucas chuvas registradas isoladamente em algumas regiões do estado, o tempo seco continua sendo uma das características, principalmente nessa época do ano. Por isso, alguns cuidados são fundamentais, principalmente com as doenças respiratórias. Essas infecções respiratórias, elas acontecem sazonalmente. Então, principalmente ali no período da primavera, do inverno, é comum aparecerem essas doenças. É o resfriado, é uma gripe e a covid, que nunca nos abandonou. Não temos mais aquela testagem, não temos mais aquela preocupação, mas os vírus ainda estão transitando. Agora mesmo surgiu a nova variante da Omicron, que é a cheque, e isso requer dos serviços de saúde das três esferas, município, estado e governo federal, assim como da sociedade, uma preocupação e sempre estar alerta para os primeiros sinais e sintomas das doenças respiratórias. Normalmente, as crianças, os jovens, principalmente as crianças de cola, aquelas crianças que têm aquele contato diretamente com o solo, que brincam ali no coletivo, que estão nas creches, nas escolas, e as pessoas mais idosas, que são aqueles grupos que têm a imunidade mais baixa. Então, são esses grupos e as pessoas com doenças crônicas que normalmente sofrem mais nesse período das infecções respiratórias. Com relação à prevenção, nós temos que ter cuidado, e a pandemia nos ensinou isso, as medidas protetivas. Então, o hábito de sempre lavar as mãos, o hábito de usar máscaras quando estiver sintomático, tosse, espirro, e principalmente evitar aglomerações. Aos primeiros sinais e sintomas, procurar atendimento médico e evitar sair de casa para não espalhar a doença na comunidade e entre as pessoas com as quais você convive. É fundamental, principalmente nessas faixas setárias que nós citamos, e nas pessoas com comorbidades, que se busque o atendimento médico logo no início, para evitar o quê? As complicações. Então, é o repouso, é a boa alimentação, é beber muito líquido, e, tendo sintoma, ficar em casa para que não ajudemos a propagar essas doenças que atacam as vias respiratórias. Algumas atacam mais as vias respiratórias superiores, como é o caso dos resfriados, e outras as vias respiratórias inferiores, como é o caso, por exemplo, das pneumonia. Então, é momento da população continuar as medidas de proteção, que as pessoas possam se cuidar e, principalmente, evitar sair quando tiverem sintomas respiratórios. E ainda sobre este assunto, nós temos um complemento, porque a Fundação Municipal de Saúde foi procurada pela produção do Conversa Franca e afirma ainda não ter dados consolidados em relação ao aumento das consultas e também dos diagnósticos. E, por esse motivo, ainda não há uma ação efetiva a respeito desse aumento. Em relação à vacinação de Covid-19, a Fundação reforça a importância da população em procurar os postos de saúde e completar o esquema vacinal.